Uma emenda aprovada pela Câmara de Vereadores de Juiz de Fora permite que guardas municipais usem armas de fogo. Segundo a Prefeitura, isso não deve acontecer, pelo menos por enquanto. A medida divide opiniões. Vamos para a zona da Mata Mineira, balança! Atuar na segurança pública, na proteção do patrimônio e dos servidores municipais. Essas são as principais funções da Guarda Municipal, que foi criada em Juiz de Fora em 2006. Os 92 agentes já trabalham armados, só que com pistolas de choque. Com a emenda na lei, eles passam a poder portar legalmente armas de fogo. Só que é a Prefeitura que vai definir se e quando isso vai acontecer. Essa modificação legislativa que se fez na Câmara, para mim, ainda é absolutamente intocável. Eu não estou preocupado de maneira nenhuma, nem estar nos planos da minha secretaria, armar com armas letais a Guarda Municipal. A Guarda Municipal está suficientemente armada, preparada. Fizeram um curso de preparação, de adequação àquelas armas, que são armas hoje modernas, repito, de primeiro mundo. O que aconteceu na Câmara foi simplesmente uma adequação da nossa lei orgânica municipal, que dizia que a guarda é desarmada, para uma lei federal que saiu, a lei 13.022, que é uma arma que fala que as guardas poderão se armar. É uma opção. Eu já estou armado. A minha guarda já está armada com armas mais inofensivas, com armas muito melhores que as armas de fogo. O projeto de emenda na lei orgânica de Juiz de Fora, aprovado em duas sessões, foi proposto pelo vereador José Fiorillo. Em agosto de 2014, tem uma lei federal que permite isso, dizendo o seguinte, é permitido as guardas municipais a utilizarem arma de fogo. Olha, a nossa lei é uma lei menor, é uma lei municipal. Então, tem uma lei federal dizendo que pode. O que nós fizemos aqui na Câmara? Só autorizamos a utilizar arma de fogo. Nós não estamos aqui, o projeto, a emenda, a nossa lei orgânica, não é dizendo que é para armar. Já está definido que vai armar. Pode armar. Isso é uma competência do executivo. Então, foi mais uma adequação à lei federal. Não tem nada além mais do que isso aí. Caso a liberação venha a ocorrer, os guardas terão que passar por treinamento. Cabe ressaltar que desde o nosso treinamento, quando nós começamos os nossos trabalhos, nós fomos treinados pela polícia militar, inclusive já com aula de tiro, usando armamento de fogo. Mas, para agora, o próximo uso, também haverá uma capacitação com uma empresa contratada, de forma que o guarda possa, sim, dar continuidade à sua capacitação. Nas ruas, a possibilidade divide opiniões. Eu vejo de bom agrado essa liberação. Sem preparo para manusear uma arma, impossível. Em certos momentos, acho que está válido. Mas, para a Associação dos Guardas Municipais, o uso de arma de fogo é tratado como fundamental. O cidadão de bem, ele não quer saber se o meu uniforme é azul ou ele é caque. Ele, quando ele vê um guarda municipal, ele quer que o guarda municipal atue na segurança pública, que resolva aquele problema de imediato. E a guarda municipal, atuando no centro e em diversos outros locais, ela já foi protagonista de diversas prisões aí, em flagrante delito, de pessoas roubando, furtando, traficando nas praças. Então, é importante que a Prefeitura, juntamente com o Prefeito Bruno, tenha uma sensibilidade maior para com esses agentes de segurança pública e tragam maior segurança, não só para os agentes que ali estão empenhados, como também para a população de Vesfora.